A próxima palestrante, que é a Alessandra Monteiro Martins, pode colocar a Alessandra online aí, gente. A Alessandra Monteiro Martins, ela é consultora de governança, compliance, privacidade e segurança na SEC3, atua no mercado de tecnologia desde 2004, em diferentes posições, passando por infraestrutura, segurança, projetos, security development life cycle, QA, Ajaio, e focando nos últimos anos em empresas de diferentes setores, desde previdência, seguros, bancos, fábricas de software, atualmente trabalhando com consultorias voltadas à governança de segurança da informação e projetos de adequação à LGPD e outras leis de privacidade. Deve estar cheio de trabalho a Alessandra, o prazo está apertando. O tema da palestra dela é privacidade e monitoramento, uma perspectiva LGPD-GDPR. Alessandra, queria demais agradecer pelo teu convite. Alessandra sempre uma palestrante muito bem avaliada em todo o conteúdo que traz para dentro do Roadsec. Falar que a gente está muito honrado com tua presença aqui. E eu vou sair de fininho, que nós já estamos atrasados, pelo amor de Deus. Não atrasa, Alessandra. Vou correr, vou correr. É bom que o meu é só, só sou eu, aí eu posso dar uma corridinha. Pronto, corta a produção. Pessoal, boa noite. Eu coloquei a tela, não sei se vai dar para vocês verem aí, beleza. Bom, o Anderson já fez a minha apresentação, então eu vou pular essa parte. A apresentação, eu gosto sempre de começar assim, princípios, contextos, conceitos, boas práticas e referências. Referências e referências bibliográficas mesmo lá, as fontes que foram consultadas, né? Como mano figurina, aí você tem que colocar lá as fontes. E por que que eu faço sempre essa linha? É porque hoje a gente tem uma geração muito afoita, ansiosa, apressada, que esquece, ignora o conceito, os princípios. E aí, na prática, vira um go-ho. Então, quais são os princípios aqui que eu estou falando? O primeiro são os princípios de privacy by design. Porque quando a gente está falando de privacidade, e aí a gente olha para a LGPD e a GDPR, a LGPD tem lá dez princípios. Ela diz que para o tratamento de dados deve ser observada a boa-fé e os seguintes princípios. E ela dá lá os princípios dela. Mas mais na frente eu vou dizer. A GDPR, ela fala assim, tem que seguir o data protection by design by default. E aí, quando ela explica o que é o data protection by design, ela vai lá e fala do privacy by design. Olha, o data protection by design, esse conceito de proteção de dados por design, do início ao fim e tal, vem do que? Como é que eu aplico isso? Fala do privacy by design. E o privacy by design, o que ele fala para a gente? Proatividade e não reatividade. Então, assim, quando você vai desenvolver alguma coisa, você tem que pensar na privacidade enquanto você está ali desenhando, pensando, analisando requisito, desenhando, testando, fazendo mock-up, depois desenvolvendo. E não depois que você publicou e deu ruim, disse assim, olha, vazou. Puto, deu merda. Não é nessa hora. A privacidade tem que ser antes. Embarcada no design. Então, é o design visando a privacidade. Exemplo disso, a gente fala aí, por exemplo, o feature de rede social. Quando você abre um cadastro na rede social, normalmente, tudo que você cadastra, ele te consegue visualmente dizer, olha, isso aqui é público, olha, isso aqui é particular, isso aqui precisa ser público ou não precisa ser público, já vai ser, né? É ajudar, embarcar a privacidade no design para a pessoa escolher aquilo que ela pode ou não compartilhar. Segurança fim a fim, né? Proteção durante todo o ciclo de vida, né? O ciclo de vida completo. A nossa lei fala isso lá no artigo, acho que 46, 47, quer dizer, ele diz que o produto, serviço, processo, enfim, que for, ele deve, a segurança deve ser pensada do início ao fim. Desde a fase de concepção até a produção e o descarte, ou seja, quando o serviço vai parar, o produto vai ser descontinuado, enfim. E aí, na hora que o practice by design fala de segurança fim a fim, ele chama o security by design, né? Nesse momento, ele invoca, olha, segurança fim a fim, do início ao fim, security by design. Respeito pela privacidade do usuário, quer dizer, soma positivo, né? Você tem que pensar assim, cara, quem é que vai usar a minha plataforma? Eu tenho que respeitar a privacidade dele e não invadir a privacidade dele. Ele tem que se sentir não apenas seguro, no sentido de safety, né? Porque o americano, ele tem duas palavras para segurança, tem security e safe, né? A gente, no Brasil, é segurança. E aí, segurança, às vezes, você tem que explicar qual é o sentido da segurança. Se o safety, para ele, é alguma coisa que põe em risco a vida dele, literalmente. E o security já é alguma coisa mais no sentido de jurídico, processo, documento, internet, essa questão assim. Então, eles separam. E por que eu falo isso? Porque quando a gente fala, assim, do respeito, mantém, quem é seu usuário? Eu quero manter a segurança dele, né? Beleza, mas a segurança no sentido de security. Ou a segurança no sentido de safety, enfim. A privacidade, ela tem que estar centrada nele. Eu não posso pensar assim, pô... Ah, cara, o cara aceitou usar a minha plataforma, então eu dito as regras. Tá bom, eu vou pegar o dado dele, eu vou fazer o que eu quiser, eu vou publicar, eu não vou publicar, eu vou compartilhar. Não. Eu tenho que saber quem é seu usuário. Porque as pessoas confundem segurança com privacidade. Eu posso ter segurança e perder a minha privacidade, né? Privacidade como configuração padrão. Ou seja, as coisas por padrão, mais um exemplo lá da rede social, ela tem que vir privada. Você é que decide quando e com quem ou de que forma você torna aquilo público. Então, por default, você preencheu lá seu perfil e vai criar uma rede social. Tudo que você preencheu é pessoal, mas a interface tem que te ajudar, que é a questão aí do embarcado no design e do respeito à privacidade, a te dizer o seguinte, olha, isso é uma rede social. Então, minimamente, a sua foto de perfil e, sei lá, o seu alias aqui, o seu apelido, o nome que você vai usar na rede, tem que ser público. O resto, beleza, eu posso fechar. Mas ela tem que dar esse feedback para o usuário. Por padrão, ela tem que vir assim e não ela entender que é o seguinte, se o cara preencheu lá a fincha todinha completa, lá botou o nome do pai, da mãe, onde ele mora, se é casado, ponteiro, viúvo, ponte filho, até o tipo sanguíneo, se ele é doador, se ele preencheu tudo, a rede social, eu prefiro entender assim, não, vou deixar tudo público. Se você parte desse princípio, você já viola o princípio de privacidade como configuração padrão, que é o princípio de privacy by default, ou seja, privacidade por padrão. Por padrão, eu minimizo a exposição. Funcionalidade completa, soma positiva e não soma zero. Tipo, ah, não, essa função aqui, então, se você não me der seus dados, então você não realiza isso. Não dá para ter essa barganha. Eu preciso realizar uma funcionalidade. Peguei, comprei um produto, ou estou utilizando, assinei um serviço, mas tem que ser claro essa questão dos dados que eu vou ceder em troca da funcionalidade. O cara não pode te dizer assim, olha, veja bem, então, se eu não me der esse dado aqui, então, você só consegue executar até aqui. Isso ele tem que ter feito antes. Tipo, ah, você entrou, fez o cadastro. Olha, essas informações aqui são necessárias para isso, isso e isso. Eu estou respeitando a privacidade do usuário, estou centrando nele, explicando para ele, para depois ele entrar. Aí, eu não explico para ele, aí ele entra na minha plataforma, aí ele fica frustrado porque ele não consegue executar a funcionalidade completa, porque no começo ele não cedeu um dado. E ninguém, no começo, no cadastro dele, no pré-enchimento, disse para ele que se ele não cedesse aquilo, ele não conseguiria executar a funcionalidade lá que ele queria até o final. Então, não dá para ser assim, ah, outro me dá ou eu faço isso. Se você não me der, então, a função não funciona completa, né? Incompleto o negócio. Visibilidade de experiência. Então, assim, mantenha aberto. Quer dizer, se eu vou coletar, eu tenho que dizer, antes de eu coletar, olha, veja bem, você entrou na minha página aqui, está aqui minha política de curva. Não é tipo, o cara entrou na página, ele está lá coletando, depois ele exibe um pop-up, ele diz assim, então, você aceita minha política de curva, toquei e fechar. Cara, isso aí, perante a nossa própria lei, já é um vício de consentimento, você já quebrou os princípios da lei de boa-fé, de transparência, de visibilidade. Você já está capturando sem o cara consentir, ou você está obrigando o cara a dar um consentimento. Não pode ser assim, né? Você tem que mostrar para os olhos, olha, vou capturar isso para tal finalidade, vou capturar isso para tal finalidade. você entende isso, você aceita, você consente, né? Então, essa questão da visibilidade e transparência aí. E aí, como eu falei, o privacy chama security, então, o que os princípios de security by design falam, né? Minimizar as profissias de área de ataque. Que é o que a galera mais erra, né? Expõe as coisas, expõe do ponte, não encripta as coisas, as requests, expõe na hora de manter a segurança simples. Na verdade, tem um décimo aqui, que é o resolver os problemas de segurança da maneira correta. A galera esquece desse, resolver os problemas de segurança da maneira correta. E aí, na hora que expõe o erro, entra no que as meninas estavam falando antes, né? Expõe o endpoint, expõe a classe, expõe o método, expõe o library que está sendo usado, expõe o whatever, expõe o mundo aí. Então, quando você começa a entender a segurança do início ao fim, você começa pelos princípios. Ficou, beleza, vou entender a minha superfície de ataque, vou minimizar ela, vou estabelecer padrões, quer dizer, meu processo de desenvolvimento, o processo que gerou o programa, aquele produto que eu vou colocar, eu estabeleci padrões aí dentro do meu CI, do meu CD, do meu DC, e aí fazer um DevSecOps de verdade, né? Esse DevSecOps que o cara botou lá na porta, um Pentest lá no meio, já antes do Deploy, o cara disse assim, aí, então, tem um analista de segurança lá fazendo o Pentest, isso aí. Então, a minha empresa faz o DevSecOps, cara, eu tenho um analista Pentest lá fazendo, não vai para a produção, não vai para o Deploy antes de passar no Pentest. Eu falei, pô, what the hell? O cara ignorou veementemente os princípios de Security by Design durante o ciclo dele de desenvolvimento, as fases, as atividades dele. Ele não incorporou a segurança ali. Ele fez um puxadinho lá no final, botando um analista de Pentest para dizer que faz alguma coisa de segurança. E aí, você tem a questão, por exemplo, princípio do menor privilégio, quer dizer, por default, se você só tem dois usuários, ou você é admin, é Deus, é o root, ou você é o orelha. Não dá para ser assim. Você tem que pensar que você tem perfis diferentes de pessoas, a questão da gestão da identidade, o controle do acesso. Quem é você, o que você faz, o que você precisa para eu te dar e controlar isso. não é já chegar o cara, ou é 8 ou 80, ou o cara chega como usuário e não faz muita coisa, ou praticamente nada, ou o cara chega como admin, é Deus, faz tudo, derruba até o negócio. Então, não dá para ser isso. Você tem que pensar nesse princípio do menor privilégio. Princípio da defesa em profundidade, que é a questão justamente de você tirar a segurança só de uma camada. Pô, você estudou modelos, você tem sete camadas. Cara, como é que você distribui a segurança aí? Vai ficar só no firewall, só na camada três, camada quatro, camada sete? Não, cara, você vai ter que distribuir a segurança. Como é que eu distribuo a segurança? Se eu aplico esses princípios no meu ciclo de vida de desenvolvimento, fazer não deve ser qualquer verdade. Você consegue fazer isso. Aí entra o próximo princípio, que é o palhar com segurança, que é o que eu estava falando sobre expor, né? Expor, classe, expor, path, expor, library, expor, dependência, enfim, expor, caminhos, endpoints, etc. Quer dizer, se você for falhar, filho, faz que nem caixa preta de avião. Falha, se fecha. Não abre para todo mundo. Ah, falhou, abriu tudo, explique o código. Não faça isso. Quando você for desenvolver, pense nisso. Ah, beleza, falhou a aplicação. Então, derruba ela, não dá um erro 500, indisponível, trata esse internal server erro lá como indisponível temporariamente, houve um erro grave, enfim, derruba ela, mas não expõe. Fale com segurança. Não confie nos serviços, aí entra naquela questão que eu estava falando das dependências, de fazer uma gestão de configuração decente, uma gestão de dependências decente, desses pacotes terem sido checados por segurança para estar no repositório local, né? A história de, eu sou cubo, eu sou devox, e aí, cara, que eu faço CI, o meu CI está aqui, eu estou direto lá no no NPM aqui, baixando direto do N20, não sei o que, estou baixando tudo lá do e-mail indireto do repositório, segurança no cheque, não vê a versão, não controla, não inspeciona o pacote, não sabe se o cara está usando alguma coisa que ficou infectada, um exemplo disso, Node.js aí, em 2018, que deixou um monte de aplicação no chão. No Brasil foram poucas, mas fora do Brasil foram muitas, porque a história da galera ser DevOps, e aí o cara vai lá, comentou um código, faz não sei quantos, depois por dia baixou, entrou no repositório do Node.js, baixou o negócio, o cara tinha infectado lá, tinha, parece que, roubou a senha do cara e subiu um código malicioso no meio da biblioteca lá do Node.js, tinha uma coisa infectada, enfim, e aí a galera ia nessa história de, sou DevOps, sou descolado, baixo direto do repositório, gestão de dependência, o que é isso? Gestão de configuração, piorou, né? Segurança nessa parte, esquece. Baixou e tal, compilou, beleza, build, serve e tal, subiu, rodou o teste automatizado, ok, pá, decolou a produção, roubou a aplicação. Então, cuidado com isso, na hora que você definir suas atividades, o teu ciclo, a questão de separar os privilégios, de botar justamente as camadas de segurança aí, pô, faz uma gestão de configuração decente, faz uma gestão de dependência decente, você já colocou uma camada de segurança aí, você está correndo menos risco de utilizar uma library, enfim, deprecated ou que tenha vulnerabilidades conhecidas, expostas, né? É a questão do separação de deveres, né? Hoje, essa história, eu brinco que no Brasil deturpar o conceito de DevOps, virou, o pessoal leu o Jeff Sutherland, a arte de fazer o dobro na metade do tempo, no Brasil virou a arte de fazer o triplo na metade, com a metade das pessoas. E aí, a história, não, porque o meu time é multidisciplinar, né? É auto-planizado, empoderado, então, todo mundo faz tudo, porque, cara, o banco é nocivo, todo mundo aqui, hipster, DevOps, visão, então, quem faz? Desenvolvedor. E a infraestrutura? Pô, cara, quem é DevOps, cara? DevOps é infrascode, quem faz? Desenvolvedor. Aplicação? Pô, aplicação não se falha, né, cara? É o código, desenvolvedor. O cara está lá com três pratinhas e aprova por request. Hã? Aprovar por request? Ele faz, ele aprova, ele merge, ele leva para a produção. Não tem a separação de deveres. Aí, depois que dá ruim, não sabe o que foi. Então, nessas horas, você vai pensando o teu ciclo aí de desenvolvimento, as etapas de checagem, os pontos de segurança, ou seja, você distribuiu a tua segurança, ela não está dependendo só de um firewall, só de um WAP, só de um API management, ela está dependendo, em cada parte do teu processo, você colocou camada, você botou uma gestão de configuração ok, um repositório local, que é checado por segurança e tal, que verifica, versão, que verifica se está infectado ou não, você colocou, separou os deveres, alguém faz, alguém revisa, e alguém aprova, não é o mesmo cara que faz tudo, você tem permissões diferentes, os privilégios são diferentes conforme o ambiente, não é o cara que acerta desenvolvimento, produção, homologação com o dele, não, peraí, qual é o carro, quem é você, não, essa área que você acessa, tem esse tipo de permissão, nessa área que você só olha, essa área que você não acessa, é isso, evitar segurança por obscuridade, ou seja, só garanto a segurança se eu tiver acesso ao código FUNCH, e aí entra mais uma vez no defesa em profundidade, cara, não pode ser só o white box, só eu tenho acesso ao código, eu faço uma análise estática no SACHE do código, não pode ser isso, eu tenho DASH, eu tenho IASH, eu tenho outras formas de analisar a segurança, um SACHE é para, pô, beleza, na minha gestão de build, eu tenho um processo de SACHE, análise SACHE, a gente pode SACHE que roda antes e ele para o build, nem começa o build se não passar no SACHE, criei processo, quer dizer, eu defini um padrão, eu peguei, botei uma camada aí, ou seja, adicionei uma profundidade que eu já sei que não vai para o build se não tiver rodado uma análise estática, e a análise estática está olhando para lá os 214 pontos de segurança, vai ao ASP, vai, sei lá, qualquer outro modelo de referência, você tem B5, pensões, enfim, você olha os critérios, coloca lá, rodou, segurança, tá ok, agora eu vou ver eficiência do código, tal, partners de desenvolvimento, ah, rodei de novo, passou, passou nas duas, passou, quer dizer, o meu código é bom, funciona, tem eficiência, e, é, tem segurança, quer dizer, eu fiz a checagem lá, eu validei os pontos de entrada, saída, gerenciamento de identidade, validei todos aqueles pontos lá que o ASP me fala lá, boas práticas lá, os 214 pontos lá que eu dei para checar, pô, beleza, aí o meu processo de build começa, então, e essa questão de separar o dever, de evitar a segurança por obscuridade é interessante, porque tem o white box, o gray box e o black box, você tem camadas diferentes, testes diferentes, olhando para fases, componentes, durante todo o teu ciclo de desenvolvimento do teu software, do teu aplicativo, enfim, do teu produto, do teu serviço, e mantém a segurança simples, né, eu sempre falo que tem uma coisa que a gente tem que pensar que é na usabilidade da segurança, né, e uso dos kids, que é um curso que eu estou fazendo, inclusive, na Universidade de Maryland, as pessoas não pensam nem no produto final de quem vai usar e nem quem está na linha ali do DevOps, do FSEC Office fazendo, as pessoas não explicam e a galera dá bypass no processo, ah, não, eu dei bypass lá, já cansei de ver bypass na análise de caixa, então o cara bota um sapo aqui e pula lá e ele faz o vídeo a si mesmo, porque ninguém explicou para ele o porquê daquilo, que aquilo não é só para o código funcionar, para a eficiência e tudo mais, não, aquilo é uma parte da segurança que está sendo verificada, se ele não escrever, se não tem nada hard code, se não tem nenhuma chave lá marretada, se não tem nada que exponha alguma coisa desde necessariamente no código, antes de buildar, né, então basicamente os princípios são esses, e aí eu tenho o princípio de data protection by design, uma abordagem que garante que sejam abordadas as questões de privacidade e proteção de dados na fase de design, que eu falei, design, qualquer sistema, produto, processo, durante todo o ciclo de vida, isso é uma definição do ICO, que é a entidade supervisora do Reino Unido, né, e o data protection mais de fogo, quer dizer, eu vou tratar, sejam processados apenas os dados estritamente necessários para atingir o objetivo específico pelo qual os dados foram coletados, e nada mais disso, tá, ah, então, eu já coletei, eu processei aqui para fazer o cadastro, agora não, agora eu vou guardar, porque depois eu posso mandar uma propaganda, isso tem que ser destacado, uma coisa é você coletar com a finalidade que você pediu lá o consentimento do usuário, ou informou o consentimento, o consentimento e a informação, né, depende do que, ou é a base legal que você está usando, ou você vai consentir, e aí o consentimento é uma base, aí você tem que pedir, ou você vai usar uma outra base legal, execução de contrato, por exemplo, mas você tem que informar o usuário, e você não pode informar da uma informação falsa, a nossa lei diz isso, que se o pedido, né, se a informação passada for enganosa ou excessiva para o usuário, aquela operação de tratamento é nula. Então, veja, na nossa lei não está escrito Data Protection by Design by Default, mas no nosso português, quando você interpreta esses princípios, ela está escrita. Quando você diz que você não pode tratar por vício de consentimento e etc. E aí vem o contexto, né, eu falei os princípios que norteiam boa parte aí da GDPR e que estão implícitos na nossa ou explícitos, porque quando ele diz assim, olha, você tem que garantir a segurança do início ao fim, ele está falando de Security by Design. Você tem que garantir a privacidade e a proteção dos dados do usuário, está falando de Privacy by Design. Só que tinha gente que esperava que tivesse escrito isso assim na lei, sabe, já ouvi umas perguntas do tipo, ah, mas não tem escrito Privacy by Design na lei. Aí eu, realmente, se você estava esperando que tivesse escrito isso na lei, o negócio está feio, a interpretação aí está ruim. Então, a nossa lei se aplica aos dados coletados no território nacional. Qual é a pegadinha para a GDPR? A GDPR, ela diz que se refere aos dados dos europeus, membros dos Estados, membros da União Europeia. Veja, nem todo país que está na Europa é membro da União Europeia. Então, cuidado com isso, tá? Pode dizer, ah, todos os dados da Europa. Não. Membros da União Europeia. O país pode não ser membro da União Europeia e adotar o padrão GDPR. Pode dizer assim, beleza, para eu conseguir a história dos dados transfronteiristas, eu adoto o entendimento da GDPR. Ou não, ele não é obrigado porque ele não faz parte da União Europeia. Ele está na Europa, mas não faz parte da União Europeia. As pessoas confundem isso. Então, por exemplo, a própria Inglaterra saiu, teve o Brexit lá, saiu, vamos sair, saiu, mas ela continua mantendo, ela continua sendo um Estado, um país de confiança para tratar dados de cidadãos europeus membros da União Europeia. O país deve ter saído da União Europeia. E por quê? Porque ela mantém a autoridade supervisora dela e os padrões rígidos com a GDPR. A nossa lei, qual é a diferença? Você não precisa ser brasileiro. O gringo veio aqui, aí alguém coletou o dado dele aqui, e aí ele foi embora, ele voltou lá, sei lá, para o Japão, para a China, para a Dinamarca, para a Suécia. Aí ele descobriu que a empresa que coletou o dado dele aqui, num hotel, por exemplo, vazou o dado do hotel falando de tal. Ele falou, vou fazer aqui nesse país, me hospedei nesse hotel, acho que o meu dado vazou lá. Se ele quiser entrar com uma ação, ele consegue. porque os dados dele foi coletado no território nacional, tratado no território nacional, ele não precisa ser brasileiro. Então, gosto de fazer esse adendo aí sobre ao que se aplica. E aqui são os princípios da lei, que eu falei que casa muito, quando você olha o princípio da lei, com a questão do security, do privacy by design, principalmente da questão da privacidade ali. Ele diz assim, olha, o tratamento, ele tem que, finalidade da coleta é o tratamento de informação. Ele tem que ter uma finalidade específica, não pode ser uma finalidade genérica. Ah, vou tratar para cadastro, cadastro de tudo. Eu vou tratar para venda de produto, produto de tudo, um quê, como onde, por quanto tempo. Então, a questão da adequação, da necessidade, é necessário? Está adequado essas informações que eu estou coletando para esta finalidade? livre acesso, ou seja, o livre acesso é o titular dos dados tem que ter o livre acesso aos dados que foram coletados dele, a partir do momento que ele peticiona ao agente de tratamento, no caso, ao controlador, especificamente, ele não deve peticionar ao controlador, ao operador, ele deve peticionar sempre ao controlador, quem coletou o dado dele, é quem é o responsável maior, digamos assim, na hierarquia pela coleta do dado dele. É a qualidade dos dados, né, então, ele tem o direito a corrigir, coletaram o dado meu errado, botaram o nome da minha mãe errado, meu lado de nascimento errado, ele tem o direito de corrigir os dados dele que foram coletados errados, dados tem que estar precisos, a questão da transparência, da segurança, da prevenção a fraudes, né, a questão da não discriminação e a questão da responsabilidade. Eu vou pular aqui uma coisa assim, papéis, tal da lei, as operações de tratamento que a nossa lei nomeia, tal bonitinho, consentimento, tratamento, tudo que se envolva, direitos dos titulares, eu vou dar uma acelerada aqui para o final, que é o que interessa para vocês, os deveres, e aí tem aqui o que eu tenho nomeado encarregado, registro de atividade, o Privacy by Design e o Security by Design está aqui dentro, quando a lei fala lá que você tem que garantir a boa fé para o tratamento, respeitar os princípios e utilizar a segurança do início ao fim para ouvir padrões e boas práticas de segurança e governança. Sobre monitoramento, é interessante o que eu gostaria de destacar. A nossa lei, ela não fala nada sobre a questão específica do monitoramento. Quando você olha para a GDPR, ela tem um código de conduta para quem utiliza a tecnologia de monitoramento e vigilância por câmeras. Quem utiliza isso, quem faz isso, seja ele, esse monitorador aí, um órgão público ou privado, ele tem que ter um código de conduta prático, e ele vem falando disso desde 2015, antes da GDPR ser aprovada. Na nossa lei, ele só fala lá que, olha, tem que elaborar um relatório de impacto de privacidade. lá eles falam, não, você tem que fazer o PIA antes. Aqui, eles falam que a autoridade vai pedir do controlador no caso de processamento, registro das operações, tratamento de dados sensíveis e outras operações. Quer dizer, quando a gente está falando da GDPR, cara, eles estão anos luz à frente da gente, eles consideram CFTV com ou sem captura de áudio, reconhecimento automático de placas numéricas pelas câmeras, a câmera corporal, drone, reconhecimento, a câmera com reconhecimento facial biométrico, ele diz o seguinte, cara, vai usar isso aqui, primeira coisa, você tem que pensar num código de conduta prática para usar essa tecnologia, depois você tem, aliás, antes de você fazer isso, você tem que fazer um PIA, uma análise de impacto à privacidade. Que tecnologia eu estou usando, porque como checar se vai ser um circuito interno, porque uma coisa é eu colocar um circuito de câmera dentro da minha casa, outra coisa é eu colocar numa empresa, outra coisa é eu colocar em áreas públicas, você tem impacto diferente à privacidade, a questão do uso de câmeras em dispositivos móveis, aquelas câmeras de carro que está pegando imagens da rua, algumas câmeras nesse sentido, e câmeras internas de carro, daqueles carros inteligentes, caminhões, tem que pensar qual é a tecnologia que você está usando, por que você tem que avaliar a necessidade, segue o princípio de processamento justo e razoável, se você já quebrou daí o propósito, está apropriado ao propósito e justificado, você fez primeiro uma avaliação de impacto à privacidade, você tem que pensar o seguinte, cara, eu vou usar monitoramento, qual o problema que eu pretendo resolver com a tecnologia de monitoramento? É necessário mesmo que eu use essa tecnologia ou eu posso usar outras formas de controle menos invasivas que o monitoramento para eu manter a segurança disso, né? Qual é a intrusão mínima necessária? Entendo a intrusão aqui, essa questão de você estar gravando áudio, porque não é sempre que é permitido, em alguns casos é sim violação de privacidade, da intimidade, de a gravação ser contínua, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano e o armazeno por, sei lá, 5 anos. Então, você tem que pensar quanto tempo você vai gravar, se vai ser contínuo, se não vai ser contínuo, se vai ser só no horário comercial, por quanto tempo você vai guardar, armazenar isso, de que forma você vai armazenar isso, como que as pessoas podem acessar isso. No Brasil, eu sei que a gente tem algumas leis, né? Que você é obrigado, aquela plaquinha não é a todo, sorria, você está sendo filmado. Isso é uma lei, você tem que, antes de filmar, você tem que informar a pessoa, por isso que as placas têm que ficar externamente, olha, esse ambiente é monitorado por um sistema de 50 anos de TV, blá, 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 isso é lei. Isso vale para dentro e para fora do Brasil, independente da LGPD. A diferença é que lá, você tem um trabalho muito maior para justificar esse tipo de prática, de uso de tecnologia para monitoramento, né? Bom, e aí, quais são as salvaguardas necessárias quando o sistema será visto? Relatório de impacto à proteção, na Europa, chama PIA, Avaliação de Impacto à Privacidade, e no Brasil, chama Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais, Referente às Operações de Tratamento. Quer dizer, aqui é Relatório de Impacto, lá é Avaliação de Impacto à Privacidade, tá? Tem uma diferença aí. E aqui foram alguns critérios que o próprio ICO elaborou aqui, são dez critérios aqui, a tela engoliu dois aqui, mas o pessoal tem um PDF da apresentação, depois eles sobem com o material, que ele fala assim, olha, cara, você tem que levar em consideração esses critérios aqui para fazer o seu código de conduta prática para você realizar o monitoramento, porque senão você não vai estar de acordo com o GDPR. A nossa lei não teve esse cuidado, né, porque cada estado e cada município regula essa questão do monitoramento de uma forma, né, você tem uma lei federal que permite, ok, mas não dá essas diretrizes no detalhe, no cuidado. Então, agora, quem faz esse tipo de coisa vai ter que se preocupar e vai ter que ir atrás disso, né, então tem algumas obrigações aqui, a questão do PIA, né, o Programa de Governança e Privacidade, que é o que a nossa lei fala, o código aqui de conduta, né, de boas práticas para quem realiza monitoramento, tem algumas definições dele, boas práticas e é isso, gente. Acabou, obrigado, volto depois para as perguntas, eu tive que dar uma corridinha aí, porque tem uns princípios aí que demandam uma explicação maior, ok? Alessandra, muito obrigado pela tua palestra, muito obrigado pelo seu engajamento com o horário, a produção agradece.